Quando eu tô mais cansada nas provas, que eu tô mais extenuada, eu ligo um botão. Biomecânica. Vamos lá. Joelho alto, joelho alto, joelho alto. Qualquer no bumbum, qualquer no bumbum. Aterriza a próxima. Eu fico mentalizando os funcionais pra corrigir, porque quando a gente tá cansado na prova, a gente se larga, né? Exato. E aí eu fico ali no meu mental só pensando em correr bom, bonito, sabe? Biomecanicamente. E aí o meu corpo esquece o sofrimento e eu vou pra postura e a prevenção de lesão durante as minhas provas. É assim que eu faço. Acabei de contar meu segredo, ó. E agora? Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Corrida Perfeita. Hoje eu tenho o prazer, a satisfação de receber a doutora Ana Paula Simões, médica do esporte, ortopedista, pra falar com a gente um pouco desse mundão que pra muitos ainda é realidade das lesões e da corrida. Como que a gente pode fazer pra correr de forma mais saudável? Quais são alguns problemas, percalços? Porque além de médica, a doutora Ana Paula também é corredora. Então ela sabe muito bem das dores do corredor, o que o pessoal sente aí na rua. Então, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda, doutora. Eu que agradeço. Nossa, agradeço o convite. Esse mundo da corrida realmente é fascinante. E tá aqui pra falar com vocês, que eu admiro tanto. É uma honra. Obrigada. Ah, vamos nessa, então. Doutora, eu vou começar com uma perguntinha que eu acho que é uma das perguntas que mais batem na Corrida Perfeita, que é, torno o joelho. O que fazer? Clássico. Clássico, clássico. Eu falo que eu acordo com os meus joelhos já dando bom dia. Então eu tô muito acostumada a lidar com essa queixa. E realmente, a sobrecarga que a corrida faz nas nossas articulações acaba precisando ter um reforço muscular muito importante, né? Do tal do fortalecimento pra gente ter esse sistema de mola, né? De absorção e impulsão que o nosso corpo foi feito pra isso. Só que algumas pessoas só querem saber da corrida. Quer correr, correr, paulada, paulada, paulada. E eu gosto de fazer um paralelo com o carro. Todo mundo que tem carro vai fazer revisão, vai no mecânico, dá uma trocadinha de óleo, fazer aquela manutenção dos pneus. Por que a gente não faz isso com o corpo humano quando a gente quer rodar? Então quanto mais você roda, com mais velocidade e mais volume, você tem que ir mais no mecânico. Você tem que ir mais ali fazer manutenção. E as pessoas não fazem esse ajuste, né? Elas só querem correr e aí o joelho reclama mesmo. Não só joelho, né? O membro inferior como um todo. É o tal do sair correndo, né? E você trouxe um paralelo muito interessante pra gente, que é o do carro, né? De ter que tirar o mecânico, fazer os ajustes. Você tem que calibrar o pneu, você tem que ver como é que tá ali o amortecedor, tudo mais pra fazer com que o seu carro, ele resista mais ao tempo, ao uso, né? E é interessante a gente pensar também que o carro pode ter um desgaste maior dependendo da maneira como que a gente dirige esse carro, né? Se você dirige em zigue-zague, se é com freadas bruscas, se são curvas muito acentuadas, se tá um desequilíbrio na própria suspensão do seu carro, são vários ajustes que a gente tem que analisar. Dentro do seu consultório, doutora, como é que você vê essa questão desses ajustes? Como é que chega a galera lá pra você? É sempre um ajuste necessário? Porque são vários tipos de ajustes que a gente tá falando. É um ajuste do exercício, né? De fortalecimento. É um ajuste, muitas vezes, que é uma liberação miofacial, né? Pra tirar a tensão do músculo. E muitas vezes tem realmente a intervenção cirúrgica. Percentualmente falando, qual seria o número, assim? É muito grave? Uma dor no joelho? Quando que a pessoa tem que realmente ter essa intervenção cirúrgica, intervenção médica? É algo comum ou é o último ponto? Porque muitas vezes as pessoas já vão direto, pô, vou precisar de um médico, vou ter que fazer uma intervenção. Como que isso ocorre na clínica médica? Perfeito. É exatamente como os carros. É um indivíduo ali dentro, né? Depende da marca, depende do modelo, depende da rodagem. Então, o ser humano é exatamente único. Não existe ninguém igual ninguém. Então, a indicação cirúrgica, realmente, trocar uma peça de um carro, é extremo. A gente tenta consertar de todas as formas, mas existem duas divisões bem claras pra mim. São os eventos traumáticos. Os eventos traumáticos, esses geralmente geram lesões que, em alguns casos, são mais eminentemente cirúrgicas. Por exemplo, lesão do cruzado, lesão do menisco, uma ruptura muscular, uma ruptura tendinosa. São casos cirúrgicos, né? Tô falando grau 3, tudo estourando, rompendo, né? Porque ali o atleta precisa de uma recuperação rápida, precoce e com uma reabilitação ativa. Agora, as micro lesões, as lesões atraumáticas, é aquele carro que tá rodando muito em alta velocidade, e ali começa a fazer um barulhinho, um creque-creque, começa a ranger de uma forma diferente, que, obviamente, é só dar uma lustrada, um fortalecimento, uma correção biomecânica, a liberação, como você diz. Ali tem várias formas, só que a gente tem que olhar o carro individualmente, a pessoa individualmente. Então, um dos fatores que mais tá sendo forte nos trabalhos científicos é a questão do peso, que é um dos fatores preditivos de lesões pra algumas pessoas. Então, muita gente vem, a gente fala, ó, vamos tentar diminuir o peso, vamos tentar corrigir a sua mecânica, vamos tentar fortalecer a musculatura, e, eventualmente, hoje a gente tá muito forte nas articulações, colocar o lubrificante, que é o ácido hialurônico, que é pra ajudar ali a manutenção ali do, que a gente fala do foã, né, do amortecimento do joelho. Só que, de uma maneira geral, cada um que vem aqui é com uma indicação. Existem as micro lesões crônicas que, eventualmente, precisam de cirurgia, no caso, por exemplo, de uma lesão achocondral, de uma lesão ligamentar crônica, aquelas coisas que, realmente, você tenta de tudo, mas acaba indo pra uma cirurgia. Mas, mais uma vez, as agudas, que são mais eminentemente cirúrgicas. As outras, dá pra gente dar um jeito. Não, perfeito. Aproveitando até esse gancho da individualidade, né, do nosso carro, a gente também tem uma questão da individualidade do esporte, né, da necessidade da corrida. Eu já vi muito médico comentar, falar sobre a não necessidade de uma religação, de um cruzado, de você fazer a sutura, digamos assim, né, você reconstruir o cruzado ali pra quem é atleta de corrida. Gostaria de saber como que é muito essa sua visão, porque é muito da instabilidade, gera uma instabilidade, é certo isso, a falta do ligamento, mas ele não vai impedir a pessoa de correr, porque, muitas vezes, é uma questão da rotação, né, do joelhinho, pra um lado, pro outro, pra estabilizar, e a corrida sendo aquela corrida de rua tradicional, ela pode funcionar durante um tempo, né, porque tem muita gente que tem medo de cirurgia, então o médico até fala que não, não precisa, não há necessidade, mas também tem um outro ponto que eu vejo muito, é que quando a gente deixa isso, e quanto mais velho a gente vai ficando, a reconstituição também fica mais preocupante, se você deixa pro futuro. Como que você vê isso, essa questão do cruzado, tanto o anterior quanto o posterior, essa necessidade ou não necessidade pra esse atleta de corrida? É, a gente existe uma discussão muito grande do posterior quando realmente existe a demanda e a necessidade, então esse é o único que a gente não tem uma anonimidade de cirurgia, porque depende muito do paciente, então o posterior cabe discussão pra maioria das pessoas, porque ele estabiliza a típica de ir pra trás e ali realmente, tendo uma musculatura forte, tendo cruzado anterior, pra algumas pessoas é passível de discutir o conservador. O anterior, ele segura o nosso corpo pra frente, então a tíbia, ela vai fazer esse deslizamento, então o cruzado anterior aqui, o pessoal tá vendo o vídeo também? É só áudio, é só podcast? Terá também o vídeo, vai, quanto mais informação você puder, tá ótimo. Então aqui na frente tem um cruzado que segura exatamente esse deslocamento do perfil aqui, ó, anterior. Então quando a gente rompe essa estrutura, até nas descidas dos downhills, até naquelas freadas nas descidas, em qualquer situação de subir, descer escada, você vai ter uma instabilidade. Então não adianta a gente só pensar na corrida, a gente tem que pensar na vida como um todo. Perfeito. Então a longo prazo, quando a pessoa não reconstrói o cruzado, ela vai ter instabilidade em alguns trabalhos, eu sou professora da Santa Casa, do grupo de esporte, então por isso que eu falo muito em academicismo, em argumentar com fundamentação. a longo prazo existem várias provas que aumentam a degeneração articular do joelho se você não reconstrói. Então numa pessoa ativa não existe razão de não reconstruir, até porque a via mínima, os cortes são pequenos e os riscos hoje em dia realmente são baixos frente ao que já foi uma vez, da anestesia, a recuperação, que eventualmente é uma recuperação ainda um pouco longa, mas é melhor do que deixar sem. Então, recapitulando, o posterior cabe, ali dependendo do caso não operar, mas o anterior eu indico cirurgia iminente principalmente em quem quer continuar praticando esporte. Mesmo sendo unidirecional, mesmo sendo um esporte que é difícil você ter mudança brusca de direção, eu indico e só em casos extremos assim que aí vai doenças onde a pessoa sangra muito ou onde a pessoa tem contraindicação absoluta de uma cirurgia, uma infecção iminente, enfim, idoso, ou outras comorbidades que contraindicam a cirurgia. Perfeito, muito obrigado pela explicação bem clara, doutora, para ficar bem claro para a galera que é mais interessante a gente buscar logo a cirurgia do que retardar esse processo. E é sempre uma busca pela saúde, porque a gente gosta de falar aqui que a corrida é uma ferramenta para a gente se tornar mais saudável, né, no nosso dia a dia, e não o contrário, né, não buscar uma loucura, uma ferramenta obsessiva para você ter que realizar isso a qualquer custo. Então, às vezes, dar essa paradinha para recuperar o seu corpo e voltar com mais saúde é muito importante. Dentro desses quilômetros de vida, doutora, diga para a gente aqui quais foram os tipos que você, como atleta, de lesões, já enfrentou, se você enfrentou, como é que foi o trato que você fez sobre isso, para dar um pouquinho da nossa experiência do seu pé na rua, da sua corrida. Meu pé na rua começou com a famosa canelite, né, eu fui nadadora, então eu tenho um cardio razoável, né, cardio pulmonar, então eu achei que era só pôr o tênis e correr que, né, eu ia arrasar, só que não, né. O meu sistema musculoesquelético estava acostumado em ausência de gravidade, né, e de repente, pá, 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 minha perna entrou em colapso, assim, sei lá, não conseguia nem rodar um quilômetro e já tive canelite, então, para mim, foi a primeira barreira na corrida e é o que eu vejo hoje no consultório, muita gente chegar a fratura por estresse, né, insistir a ponto de quebrar perna, o que para mim é realmente ou uma ausência de limiar de dor ou realmente a pessoa não tem percepção de escutar seu corpo para chegar a ponto de quebrar por estresse. Ou então, acredita que doer faz parte, né, que tem que estar doendo, né, a corrida até é dolorosa mesmo, eu vou continuar e não consigo realmente entender ainda que dor é dor, né, que isso é fundamental para a gente saber quando é que a gente tem que tirar o pé. Eu costumo falar que sempre que me perguntam quando você interpreta a lesão, para mim é o seguinte, quando cai o seu rendimento, quando você vai fazer aquele treino e aí você, por causa daquela dor, você perde performance, isso para mim é lesão, você tem que parar, ver o que está acontecendo e escutar o seu corpo, porque dores ali, musculares, e aquela dor, no pain, no gain, a gente sabe que é igual alongamento, você tem que sentir um pouquinho, você tem que sentir ali a musculatura trabalhar, só que não pode ser uma dor que incapacite ou que você não consiga performar, aí tem alguma coisa de errado, então essa é a resposta que eu costumo dar, quando você fica incapacitado de performar. Eu acho interessante também, desculpa te interromper, doutora, mas acrescentando essas dicas de saber interpretar a dor, é uma questão de você perder o seu movimento, o seu padrão de movimento, você tem que começar a defender o seu movimento natural, seja ele qual for, o inicial, se você corre de um jeito ou corre de outro, você tem que começar a defender esse movimento, porque está doendo, está doendo muito, então já é interessante você fazer essa reflexão sobre que tipo de dor é essa, dar uma paradinha, ver se ela é uma dor que vai passar dentro de dois dias, se é uma dor que depois de três dias ainda persiste e você vai correr ali e ainda está dando aquela mancada, então é o sinal de alerta máximo. Me falando sobre essa canelite, como é que você curou dessa canelite? Pulou da natação diretamente para correr? Como é que foi? Dica, biomecânica, fui ver o que eu estava podendo fazer de errado e realmente não era uma biomecânica ruim, mas tentei aterrissar um pouco mais perto do tronco, tentei aumentar um pouquinho a cadência, tudo com orientação de profissionais, lógico, que eu estava totalmente inexperiente e eu percebi que eu estava já fazendo uma aterrissagem com o pé muito plano, eu desabei o meu arco muito rápido ou já tinha e não sentia por causa que a natação não exigia, então eu fiz uma sustentação com palmilha, eu precisei porque eu não estava conseguindo fazer a insuficiência do tibial posterior, não fazia fortalecimento específico, então eu usei palmilha, ainda uso quando eu faço umas provinhas mais longas e muito fortalecimento dessa parte da perna, especificamente, porque eu não tinha esse conceito de que perna não é só panturrilha, tibial posterior, inversores, extensores, e esses quatro grupos eu ensino para cada um que chega aqui porque a maioria só trabalha com a parte do quadro lá em cima, da coxa e panturrilha, a maioria intrínsecos do pé, core, é tudo na verdade, né? Então eu tive que aprender a trabalhar essa parte inferior também, e é lógico, imprimir um volume mais lento, porque o meu cardio queria, minha mente queria, mas o meu músculo esquelético ainda não estava pronto, foi assim que eu curei. Trouxe dois pontos bem interessantes, um é a questão do que o nado, a natação, estimula do corpo, o que trabalha a musculatura e como que ela trabalha quando você muda do nado para a corrida, são músculos diferentes que você vai estar trabalhando, a especialidade de cada um, a especificidade de cada movimento, onde que essa questão do arco, é muito interessante se a gente falar para pensar da natação e da estabilidade do tornozelo, porque na natação, quando você está no nado crawl, por exemplo, ou costas mesmo, você tem que estar com o seu tornozelo bem mole, ele tem que trabalhar ali bem justinho para dar a pernada certinha, ajustada, já na corrida você precisa desse pé bem estável, de ter uma ação rápida ao impacto ali, onde você vai trabalhar ali o seu arco plantar para ele amortecer, todo aquele primeiro trabalho de absorção do impacto ali embaixo, onde que a natação não faz, então o atleta da natação, ele tem algumas coisas que ele tem que trabalhar para a corrida, outra coisa que eu gosto de destacar também é a própria posição da pelve, você pode perceber que os atletas da natação, ele tem uma retroversão da pelve para conseguir uma flutuabilidade melhor, então você fica um pouco mais sentado, foi a segunda, foi a segunda, foi a segunda, da pelve, exatamente, mas continua que eu estou gostando, estou aprendendo muito, continua, continua. E essa posição da pelve para você melhorar a sua flutuação, você vai para a corrida, você tem que fazer uma posição diferente para você absorver melhor todo o impacto, você tem uma absorção para o seu corpo e a frente, é uma questão de rigidez diferente do que você tem que ter na natação, você tem uma fluidez, então são esportes muito interessantes que trabalham uma coisa só que é o seu coração, seu sistema cardiovascular, onde a gente está otimizado, um VO2 bom e tudo mais, aí entender a maturação diferente de cada sistema, o sistema cardiovascular e o sistema músculo esquelético, onde que muitas vezes essa potência do motorzão, pegar aquele motorzão V8, V12 ali e botar num fusquinha, digamos assim, um fusquinha que está ali com a carefa, mas é que ele não aguenta a pancada, né? E conte um pouco mais, então, como foi, Natel? Não, e foi engraçado, eu terminava as provas tão, assim, cansada do músculo esquelético, eu falava assim, nossa, eu ainda quero nadar tipo mais 3 mil, sabe assim, queria rodar muito porque o cardio estava muito bom e a mente querendo ganhar, né? Querendo ganhar sempre, é incrível, né? Como o esporte trabalha muito o nosso mental, só que assim, tem que estar tudo junto e as pessoas não entendem. E isso que eu tenho que explicar, olha, não adianta você se comparar, agora eu estou fazendo um 4,30 de peso, a pessoa fala assim, mas você só corre 5 anos, eu falo assim, mas olha o meu histórico, a vida inteira eu fui nadadora, eu tive que só adaptar o meu músculo esquelético para uma nova, né? Sair da água para sair para fora e impacto. E na pelve foi exatamente isso, eu comecei a ver que eu socava o pau nos terrenos de tiro, não tinha noção nenhuma que eu estava fazendo, mas eu queria acompanhar a galera top, porque minha cabeça só ia para frente, e eu dava tiro e putz, comecei com uma sacrileite depois de treino de muita velocidade. E aí a minha física, eu comecei a fazer um pilates também para entender, ela começou a trabalhar um sistema muscular profundo que eu não sei nem te dizer os nomes lá do... Um dos pélvicos, né? Um exercício sensacional que eu adoro falar, que eu fico com o bumbum bem perto da maca, vou descendo a perna e subo assim devagarzinho só um lado para estabilizar a sacrileica. E tem um outro de encostar as costas na parede e você ficar fazendo a dancinha assim do quadril com carga. É tudo para você estabilizar, estabilizar ali aquele arco pélvico, porque realmente o meu sistema estava acostumado só a flutuar. Perfeito, foi a segunda que eu tive que trabalhar mais. E é muito interessante a gente pensar no quadril, no sentido, nessa mudança de posição, porque ele é basicamente quem sustenta toda a carga principal do nosso corpo, que é o nosso tronco. Então, toda a resposta do impacto vai ser gerada nela, a perna vai bater ali, vai dar uma trabalhada nesse quadril, ele vai ter, e dependendo desse tilt pélvico, que é esse balanço que a gente gera no quadril, podem gerar inúmeras lesões que não necessariamente no quadril, que é onde que essa instabilidade no quadril pode gerar problemas lá no nosso amiguinho com o joelho, na nossa primeira pergunta hoje, porque o joelho ele é um refém, né? Tanto da instabilidade do tornozelo, quanto da instabilidade do quadril, porque ele só trabalha, digamos, ele deveria só trabalhar, né? Na questão do extensão e flexão. E se o seu quadril lá em cima tá indo pro lado demais, a carga tá pra um lado, ele vai querer dar uma dobradinha. Aí a nossa patela dançante, né? Gera esse estresse na patela. E mulher tem isso, né? O nosso quadril sendo mais largo, a gente tem já, de certa forma, o nosso eixo mecânico diferente, né? Que a gente tem uma tendência para algezar o joelho também, né? Então, com as minhas duas gestações, eu percebi muita dificuldade no retorno, porque além de ter engordado 25 quilos, que foi o motivo de eu começar a correr, a perda de peso, eu senti que a pelve também tava se recolocando, né? Porque ela abriu pra encaixar o neném, então as mulheres tem muito isso, da pelve larga, é legal falar dessas diferenças entre homens e mulheres. E outra questão que a gente tem que falar também é que essa pandemia trouxe muitas pessoas pra cadeira, então ficou muita gente sentada muitas horas e depois, na hora de reativar, o quadril tava rígido, então o quadril tem sido uma chave muito importante pra esse retorno e pra prevenção de lesões, né? Exatamente. E por falar em lesão, aproveitando você aqui, que médico, infelizmente, as pessoas só procuram quando estão machucadas e lesionadas, né? Então vamos explorar um pouco mais as lesões. Dentro das lesões da patela, condromalácia, tudo mais, como é que você vê o avanço médico hoje pra recuperar uma patela, né? Como é que tá isso? Tá muito mais fácil hoje do que anteriormente e aproveitando dessa questão da recuperação, de como que a gente pode recuperar é as próteses, que aí é um outro ponto muito complexo, tanto a prótese pra patela quanto a própria prótese para o quadril. Como que você vê toda essa questão desse trabalho estrutural, dessa recuperação desse tipo de lesão mais grave, né? Então, as lesões cartilaginosas hoje, a gente tem os avanços dos biológicos. Então, graças a Deus, a medicina só vai avançando de uma maneira geral. Medicina, eu falo área da saúde, né? Porque a fisioterapia também tá dando show na biomecânica, na protetização, nas órteses, e a questão da prevenção também tá sendo muito importante. Então, no caso das degenerações de cartilagem, hoje a gente começa com os protocolos mais, assim, iniciais de lubrificação, que a gente fala numa linguagem mais leiga, mas é você fazer uma condroproteção. Então, a gente tem os baixos pesos moleculares, o médio e alto peso molecular, tudo isso trabalhando com o fisioterapeuta de base, nutricionista, que é fundamental pra essa questão do peso, a biomecânica, e fazendo o acompanhamento do multidisciplinar. Quando você vê que não tem uma evolução, aí a gente começa a aplicar os biológicos, só que a nossa Anvisa ainda segura muito. Então, a gente tem que usar como meios acadêmicos essa colocação de... Aí tem mesenquimal, que são as células que a gente pode pegar da gordura abdominal e colocar lá pra uma regeneração, como experimental aqui no Brasil, mas lá fora a gente sabe que já usa. Tem o sangue periférico, que já foi muito utilizado, que é o plasma rico em plaquetas, hoje, só pra fins acadêmicos, a gente pode usar, que a gente injeta na região pra tentar cicatrizar e regenerar ali a cartilagem. E tem a célula tronco, que a gente tira aqui num furinho da bacia e tira da sua célula mais primordial, que é a célula que a gente chama da medular óssea. E aí a gente põe nas lesões degenerativas, aí pode ser qualquer região, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e todas as agilhações possíveis. A grande questão é, se não melhora, não regenera com isso, nas lesões degenerativas, aí realmente caem pras próteses e a gente tem ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo e álux. A gente tem próteses disso tudo. Então dá pra gente recauchutar várias articulações do corpo humano. Agora, os avanços para as lesões cartilaginosas isoladas, que eu costumo falar que são as cáries, essa daqui ó, quando você tem lá dentro da articulação um buraquinho isolado, aí a gente tem várias técnicas, inclusive de membrana, que a gente consegue colocar ali, eu brinco que é igual obturação. A gente faz a brocagem da região com um furinho, estimula e coloca ali o biológico com uma capa protetora que é igual fazer uma obturação. E a gente consegue também fazer a regeneração, mas isso, lesões isoladas, é diferente da degenerativa como um todo. Ah, legal, muito bom, né, cara? Muito bom ver que cada vez mais as pessoas podem continuar praticando esporte com saúde e com menos dor, que a ciência vem evoluindo a esse ponto. Uma questão interessante que me veio à cabeça quando a gente fala das próteses, eu estava pensando muito no quadril, que o quadril eu acho que é um dos locais mais problemáticos, quando você vai meio que tirar, soltar o quadril da cápsula, por assim dizer, e você tem que reestabelecer ele, tem que encaixar de novo, fazer com que esse encaixe fique perfeito. E quantas pessoas que têm esse encaixe, digamos, que não é perfeito naturalmente, se você tem um espaçamento na própria cabeça ali do fêmur e o acetábulo, se isso deve ser corrigido, se isso não tem que ser corrigido, porque a gente sabe que existem as questões, as individualidades, que as pessoas têm limitações funcionais e as limitações estruturais, e quando reconhecer que uma não é outra, por exemplo, um espaçamento, como eu venho dizendo, ali na cabeça do fêmur e no acetábulo nesse encaixe. Isso, quais são as atenções a mais que um atleta tem que ter quanto a isso? Eu sempre faço um comparativo com o quadril dele do outro lado. Então, a gente sempre tem uma cola natural que é, faz contralateral. Então, a gente tem uma referência daquela própria pessoa do que teoricamente deveria ser o normal e teoricamente o que está com dor. Só que, às vezes, existem a bilateralidade, aí deu ruim, que aí a gente vai ter que ir para a literatura. Exatamente. Então, eu costumo sempre pedir com medidas, existem os jeitos de você pedir as imagens para você calcular as medidas. E aí, a gente, buscando na literatura, a gente compara se realmente aquele espaço não está aberto o suficiente, se ela tem o tal do camp, pincer, que é os impactos, se tem a diminuição comparada com a literatura, realmente diminuída e a gente vai fazendo uma escala. Então, existem várias classificações onde a gente pode ver se realmente o espaço está diminuído, se o ângulo está aumentado ou diminuído, se a cabeça está esférica ou não. E aí, a gente classifica aquele quadril em displásico ou normal. Se ele for um quadril anormal, a gente vai ter que conversar com a pessoa até que ponto a gente pode ir com aquele quadril e ir vendo se ele está realmente prejudicando ou não e se essa pessoa concorda em levar uma vida saudável sem tanta agressão no quadril. Então, a gente pode orientar, olha, que tal a gente fazer um pouco de natação, um pouco de transporte, um dia de corrida, outro dia de fortalecimento, tudo bem para você? Saúde? Tudo bem. Agora, se for aquele tipo de perfil que não, quero, quero, quero muito, só correr ou só outra modalidade que existe, uma degeneração natural, a gente explica, pode ser que precise fazer uma intervenção por artroscopia inicialmente ou até mesmo depois uma oxiotomia ou acabar numa prótese e nenhuma dessas vai fadar a pessoa parar de correr. Não existe isso, pelo menos na minha concepção, um médico falar, você não pode correr. A gente realmente, quando põe uma prótese, é para fazer atividade física. Eu tenho exemplos aqui de pacientes e no clube onde eu frequento, jogadores de tênis, jogadores de vôlei, corredores, protetizados. Isso, eu não estou falando próteses amputados, porque tem também próteses de articulação, né? Então, é uma questão da pessoa ir num bom fisioterapeuta para fazer esse reforço muscular, essa adaptação que você disse da cápsula ser aberta, depois tem que esperar realmente o corpo fazer esse fechamento, essa cicatrização e depois fortalecimento e volto. Isso é bem interessante, porque muitas vezes, eu, pelo menos, sou atleta desde sempre e gente se lesionando tem sempre vendo, né? O tempo de retorno ao esporte, as pessoas muitas vezes não respeitam esse tempo dado tanto pelo médico quanto ao fisioterapeuta, já quer voltar à atividade logo, que isso é uma grande problemática ao longo da vida. E um outro ponto que eu vejo é que as pessoas acham que a cirurgia é um botão mágico, né? Tipo, apertei ali o botão, fiz a cirurgia, acabou o meu problema, não tenho mais que cuidar disso, não tenho que fazer fortalecimento, não tenho que fazer trabalho de mobilidade, nada, tá tudo certo, tá tudo resolvido, agora eu posso voltar a jogar. Esses casos de retorno, de, digamos, fez a cirurgia, fez a ação pra retornar, fez a ação no joelho pra lubrificar tudo de novo, o retorno ao médico, você tem, digamos, pacientes cativos, doutora? Aquele pessoal que tá sempre voltando? Nunca dou alta, não existe alta, eu falo, eu quero te ver ano que vem, quero ver como você tá, quero ver o seu percentil, eu gosto de pedir uma densitometria corporal total pra ver massas, massa magra, massa gorda e massa óssea, eu falo, eu quero ver como você vai estar ano que vem, essa massa magra tem que estar, ó, só em ascendência, e falo, e converso que tem que perder gordura, converso da biomecânica, converso da amplitude, da mobilidade, do isocinético, eu falo, ó, tem que melhorar aí essa porcentagem, o contralateral tá ganhando, e vou trazendo esse paciente pra esses retornos que eu falo, é igual o ginecologista não tem retorno anual, por que que o ortopedista com fisioterapeuta não? Eu acho que tem que ter uma pessoa que você se conecte e te acompanhe, não precisa ser ou ginecologista ou urologista, né, ou ortopedista, um médico, um físico, alguém que te acompanhe, quando apertar, vai pro especialista, lógico, né, eu acabei de atender um senhor de 90 anos agora, que ele dá as caminhadinhas nele, eu falei assim, ó, vamos lá, última vez você fez um check-up, ó, doutora, última vez foi antes da pandemia, então, ó, pedi tudo, até falei próstata, vamos fazer tudo que você tem direito, e é assim que eu faço, agora, quando eu opero alguém, eu faço o seguinte, não existe alta do fortalecimento que é a reabilitação motora, a força e o equilíbrio, a gente tem uma tendência de achar assim, ah, mas eu já fiz 50 sessões de físico, eu falei, mas quem disse que eu tô contando? Quem disse que eu tô contando a física? Você vai fazer sempre, não precisa ser obrigatoriamente em sessões de físico, a gente fala fortalecimento com o físico, ou com o preparador físico, mas com alguém de confiança, porque alta nunca teremos, a gente sempre tem que fazer força, por quê? Pra levantar da cama, você precisa de força muscular, pra ir ao banheiro, quando você senta no vaso, se você não tem força na perna, você precisa de apoio, você imagina você não ter qualidade de vida pra se limpar na terceira idade, ou comer por falta de força, você tem que ter força pra andar, pras habilidades de vida diária, então a manutenção é eterna. Como diria um grande professor meu na faculdade, independência vale mais do que dinheiro em calçada alta, então a força é o princípio básico pra você ter independência ao longo da vida. e você tratou um tema que é muito interessante, que é a multidisciplinaridade, você sair do médico, ir para o fisioterapeuta, ir para o profissional de educação física, porque muitas vezes a questão não fica muito clara pras pessoas o que cada um tem que fazer, e às vezes se misturam sobre esse processo. Algumas vezes as pessoas deixam de buscar um ortopedista porque já foram ao fisioterapeuta pra fazer a análise, mas quem dá o diagnóstico sobre o problema é o ortopedista, no nosso caso aqui, claro, dependendo do que seja, para sim passar para o fisioterapeuta, o fisioterapeuta reconstitui essa pessoa para que ela tenha a saúde novamente após o processo e o entrega para o profissional de educação física para que ele trabalhe. Uma coisa que eu acho que é fundamental, eu acho que muitas pessoas ainda não entenderam da corrida por conta desse negócio da corrida ser um processo natural, né? A corrida é uma habilidade, a corrida é uma habilidade, portanto, por ser uma habilidade, ela é treinável e ela deve ser treinável, para você melhorar essa habilidade e não simplesmente uma posição natural que você vai executar uma tarefa no seu dia a dia e por ser uma habilidade, na minha visão, isso tem que passar para um profissional de educação física que vai ajustar essa habilidade. É que nem você pensar no arremesso de uma bola à cesta, né? Cada passo é um arremesso de uma bola à cesta, como que você vai trabalhar essa habilidade, como que você vai girar essa mecânica, o seu corpo em si, e essa divisão tem que ser bem estabelecida e bem entendida entre os nossos atletas. Doutora, quanto tempo você treina com prescrição de exercício na planilha? Ou você foi daquilo que saiu correndo, não fez o treinamento de, olha, hoje é dia de treino forte, hoje é dia de treino fraco? Não. Porque essas alterações de volume e intensidade são um dos maiores fatores que geram a lesão, né? Exatamente. Então, vamos lá, você falou sobre essa questão da multidisciplinaridade. Eu acho isso que realmente se mistura. Eu acho que um tem que dar apoio e suporte para o outro e não concorrer. Nós não somos concorrentes. Eu falo assim, aqui na minha clínica pode vir vários igual o que eu faço, porque quem gostar de mim vai ficar comigo e quem gostar de você vai ficar com você. São relacionamentos, são seres humanos que vão ter preferências. Então, assim, a gente tem que parar com isso na área da saúde e de uma maneira geral na questão de de a gente ter que promover amor, gentileza e mais educação entre as pessoas. Então, eu fiquei 10 anos no futebol feminino biomédica da seleção brasileira e lá, quando o atleta se machucava, às vezes ela procurava quem era mais afinidade, que era o educador físico ou que era o fisioterapeuta. Algumas me procuravam de um primeiro momento, eu estava recém-chegada. E, ok, a gente tem que entender que às vezes a pessoa te conhece muito mais próximo por você e aí você que vai ter que direcionar, olha, eu estou achando essa aqui, essa sua dor um pouco diferente, vale a pena você procurar um ortopedista. e eu sei que tem muito fisioterapeuta que recebe, mas, infelizmente, existem diagnósticos que já aconteceu aqui de procurarem o nosso fisioterapeuta e ser um tumor no joelho de um atleta. E, assim, a gente fala, você pode tratar uma, duas vezes como tendinite, mas você vê que o negócio não está melhorando, vamos buscar um diagnóstico, sabe, ah, não tenho dinheiro, não sei o que, Ana, SUS, Santa Casa, a gente dá um jeito de fazer um diagnóstico correto para cair na mão de vocês realmente, para cuidar da pessoa realmente, sabendo com certeza o que é. Então, não é por brigas de postos, mas a gente tem que se unir em pró de uma pessoa, que é o paciente e o atleta. Agora, quando a gente fala do educador físico, também tem atleta que vai direto no educador físico com a sua dor e ele, por experiência, ele sabe o que é uma faceite, uma tendinite, o cara já viu mais que a gente, às vezes, né? Sim. Só que aí cabe a mesma coisa, professor, estou com dor, o professor vai diminuir a carga, vai diminuir o volume e vai passar para outra pessoa de confiança. Só que ele também tem que ter ciência que também tem que ter um diagnóstico, então, a gente tem que ir nessa cadeia entre nós buscando o melhor para aquele atleta. Então, caindo de novo, se o educador físico tiver muito confiante que ele sabe lidar com aquilo, a ideia é reduzir volume, reduzir ali aquela carga de treino, realmente, para ele ver se aquela lesãozinha realmente era uma coisa muito simples. Já responde, né? Exatamente, mas quando não responde, poxa, vamos subindo, indo para os profissionais cada vez mais para a gente ir a fundo descobrir o que é. O que eu costumo recomendar é que começar, realmente, você pode começar da forma mais simples, que é pondo um tênis e dando o primeiro passo. Cinco minutos, volta no quarteirão, cinco minutos dentro de casa, sabe? Comece. Pequenos passos, né? Todos os dias, a pessoa que está saindo do zero, ela tem que dar o primeiro passo. Então, não precisa ser obrigatoriamente com uma assessoria caríssima, top de linha, porque, às vezes, ela não sabe nem ligar o carro ainda, né? Precisa aprender o básico. Exato. Então, eu costumo recomendar, tem várias pessoas legais no Instagram, no YouTube, que dão de graça treinos e planilhas, dá para buscar. Quem não tem grana, tem assessorias muito acessíveis e, obviamente, vai melhorando. Você vai se sentindo melhor, você vai buscando coisas melhores também para planilhar, para individualizar, para performar, né? E aí, você vai categorizando isso e eu costumo falar que é legal por localização. Você ir para alguma assessoria, para algum lugar, próximo onde você vai poder praticar, para você ter um acesso, né? Aquele grupo, aquele núcleo de incentivo que é muito importante você estar próximo de pessoas. Para mim, é fundamental hoje correr e treinar com assessoria porque eu sou motivada. Mas, assim, eu trabalho, eu tenho dois filhos, tenho marido, sabe assim? Tem muitas coisas que se eu não tiver alguém, vamos lá, Ana, vai ter a prova esse fim de semana. Tem um compromisso com mais alguém, né, Ana? Exatamente. Tem aqueles caras que eu quero acompanhar no treino de tiro, então, aquele grupo de apoio também é muito importante quando você procura numa assessoria. Então, eu recomendo, mas eu sei que existem limitações desde financeiras, localizações e, inclusive, até de relacionamentos, mas eu acho que vale a pena a gente procurar sempre apoio. É, é interessante. E você falou em coisas muito interessantes que acabam sendo desculpas muitas vezes para a pessoa não se movimentar, né? Ah, mas eu não tenho uma assessoria, eu não tenho uma planilha de treinamento, eu não tenho o tênis com a placa de carbono, eu não tenho tempo, né? Então, muitas vezes o que a gente precisa realmente fazer é isso, é calçar um tênis, seja o tênis que você tiver ou se não tiver mesmo um tênis, para ir descalço mesmo e dar uma corridinha, se movimentar, sentir... Aqueira, a grama, a saibra, o esteira, dá para ir descalço. E os quenianos, os africanos, meus amigos, começaram assim, descalços. A gente que botou os tênis neles lá depois que eles já desenvolveram o sistema músculo esquelético deles, mas a gente fala, as crianças hoje, as pessoas deviam andar realmente mais descalços, para estimular realmente essa parte muscular. E o tênis, obviamente, eu falo que tem que ser o confortável, um tênis que você se sinta bem e a placa de carbono é a cereja do bolo para quem já está diferenciado, para quem realmente tem esse poder aquisitivo e quem já está diferenciado. Não adianta você pegar uma Ferrari agora se você não sabe nem dirigir ainda, né? Você vai só se desequilibrar e não vai mudar nada. Você trouxe uma ideia bem interessante que é das crianças, que as crianças estão cada vez mais calçadas desde pequeno, né? Elas acabam que não vão desenvolvendo esses músculos intrínsecos do pé por conta da falta de mobilidade, da falta de movimento, da experimentação de andar descalço para desenvolver todos esses pequenos músculos que acabam desenvolvendo problemas posteriores, né? E assim... Olha aí o nosso arco plantado. E assim, acabam-se criando os tênis ortopédicos. Criam-se os tênis ortopédicos. Haveria de ter o tênis ortopédico para uma criança dentro do desenvolvimento? Há real necessidade disso? Ou simplesmente a própria evolução da criança, o desenvolvimento pleno dela, descalço, experimentando os vários terrenos? Isso poderia suprir essa necessidade? Ou precisa de um tênis ortopédico? Onde que está esse limite aí? Não. Não, antigamente eram botas ortopédicas, viraram tênis ortopédicos e eu costumo brigar muito com a indústria do tênis porque eles já ganham bastante dinheiro e querem entrar na área da saúde, né? Eu costumo falar que cabe, mais uma vez, a individualidade. Existem crianças, sim, que têm um desabamento do arco, um pétalo vertical, um pé torto congênito, que precisam de órtese, manipulações, né? Enfim. Só que existe a indicação precisa, né? Para deformidades do pé. Depois de um diagnóstico correto. A partir do momento que é só um pé plano idiopático ali, falta de fortalecimento, deixa essa criança se desenvolver e realmente ela fortalecer a musculatura andando descalça. É lógico que com proteção e ambientes controlados não vai botar descalça para andar em tudo, senão fura, né? Perfurações acontecem. Mas a ideia é deixar o maior número de horas possíveis descalço. Então, em casa, a gente tira o sapato não é para a questão de higiene, é para a questão de fortalecimento mesmo. Eu brinco com eles e tento estimular bastante essa parte de ficar descalço para eles terem equilíbrio, força, percepção. A própria percepção mesmo vem ali desse sistema nociceptivo que fica ali na sua linha do pé. Então, precisa entender também. E fora que tem esse lance de contato com a natureza, de você saber temperaturas, fazer a casca, né? Que vocês... Fazer o desenvolvimento da... Sim, sim, o carinho. Crescer um carro. Tem que crescer, porque senão vai ficar aquele pé de princesa falando assim, ai, não encosta, ai, não pode. Aí tudo dói, né? E tudo se deforma, tudo se... O limiar de dor, inclusive, eu acho que até muda quando você não tem... Existe essa hiperproteção. E a ideia, nós, adultos, que crescemos assim com essa proteção é começar a tirar que sempre cabe. Depois do fim do treino, tira o seu tênis, faz ali aquele trotezinho, aqueles 10 minutos do seu treino, descalço. É uma delícia. Relaxa, sente a natureza, sente ali o seu ambiente, você vai ver que tudo vai se conectando, porque você vai estar endorfinado, vai estar todo ali feliz do seu treino, que você realizou, que você soltou todas as suas energias. Você fala assim, poxa, agora contato com a natureza, pé no chão, 10 minutos de desaquecimento. Gosto muito de pedir para alongar no final, porque a fibra está aquecida e você consegue ganhar um pouquinho de comprimento ali naquele fim de treino. A minha última lesão é uma tendinite, isso que o tibial, que continua e permanece aqui, porque eu saio sempre correndo e esqueço de fazer aquele alongamentinho, aquela coisa de manutenção das fibras. Então, faça sempre esse desaquecimento um pouquinho mais consciente. Eu acho que aí a gente consegue ter uma qualidade de vida e uma prevenção de lesão também. Legal, doutora. Você trouxe duas coisas, duas, não? Várias coisas interessantes sobre a questão do contato, do estímulo. Uma coisa para o nosso corpo é que o corpo precisa ser agredido, né? Ele precisa dessa agressão, ser estimulado para gerar as suas defesas e assim ficar mais forte. Então, de forma controlada, a gente agredindo o nosso organismo, o nosso corpo, isso é o perfeito para uma vida saudável. essa questão do treino descalço, ela é muito interessante para essa pequena agressão, para criar a casca, para a percepção do nosso corpo, para a gente sentir como é que a gente pisa no chão, que tantas vezes, são tantas capas no pé, né? Que você não sabe nem como é que você está pisando no chão, você não sabe nem com que parte o seu pé encosta. E até mesmo isso, essas pequenas dores vão te ensinando como você pode trabalhar o seu corpo para você ser menos agressivo a ele, como é que ele responde melhor a isso. Isso é muito bacana. Outro ponto muito interessante do alongamento, da soltura, do volta calma, porque as fibras estão tensas depois do treino, apesar de elas estarem mais com o fluxo sanguíneo aumentado, dilatado, por assim dizer, elas estão tensas. Então, se você esfria o seu corpo numa posição sentada, encolhida, já deve ter visto muito isso, já deve ter participado disso. Você fez aquele treino lá forte e tal, e você senta, fica num canto lá parado, olhando no telefone, está tudo duro. Então, essa soltura é interessante e também até mesmo para entender que muitas vezes a gente já vai para o extremo, a pessoa vai aproveitar agora para fazer um treino de flexibilidade, aí vai, pô, tem que soltar aí vai lá e puxa, 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 gera mais agressão, agressão no organismo e pum, dá ruim, né? Então, como é que você vê também esse outro ponto do trabalho de flexibilidade, do trabalho de alongamento, porque tem muita gente que ainda pergunta, ah, eu alongo antes ou depois do treino? Como é que faz isso? Essa é clássica, clássica. É assim, antes, eu costumo falar que é um preditivo de aquecimento. Então, tudo que você fizer antes do seu treino, ele vai fazer a vasodilatação para o seu corpo entender que é o momento de caça ou fuga, né? E no nosso caso, treino e diversão. A ideia é você fazer de uma forma o seu corpo acordar para o momento a seguir. Então, você tem que fazer de alguma forma o seu corpo entender que ele vai ter ali aquela agressão, né? Entre aspas, que a gente falou nesse sentido de... Ele vai ser exigido. Exigido. Então, você pode aquecer de várias formas, um trotezinho antes da prova, um alongamento leve, com amigo, sem amigo, fazendo outra modalidade, mas o aquecimento, ele serve de várias formas e o alongamento pré, ele não vai ganhar comprimento. Ele só vai fazer ali um início de atividade. Então, antes... Não adianta você exagerar. Não vai ganhar comprimento. É igual um metal. Ele não se deforma se ele não está aquecido. Então, antes de qualquer atividade, o aquecimento, o alongamento, ele não vai fazer você ganhar comprimento das fibras, que é o grande objetivo do alongamento. Agora, no pós, existem alguns trabalhos que falam que quando você faz um treino onde você exigiu muito as suas fibras, você não tem que ficar muito tempo fazendo esse alongamento para que essas fibras não literalmente se rompa, porque ela vai estar fragilizada. Então, você tem que fazer ali uma soltura, fazer como se você tivesse um desaquecimento, mas realmente, evitando que essa cicatrização ocorra de uma forma de retração. Então, os níveis que eles falam um de recovery hoje é a massagem. já caiu, o gelo já deu uma caidinha, antes era gelo, todo mundo se enfiava no gelo, fazia aquela más constrição. E aí, hoje, a gente já vê que os trabalhos estão falando que é mais a massagem mesmo, a soltura, os aparelhinhos, a liberação, que depende da pessoa gosta ou não gosta, os rolinhos, e o alongamento está nesse recovery também. O Naon, não sei se você conhece o Roberto Naon, que é médico do COB, ele acabou de publicar dor muscular tardia, e como você previne, como você ajuda, está numa, depois eu mando o PDF só para quem está vendo essa live, vou botar para você o PDF desse artigo, e ele publicou numa revista internacional que é massagem, alongamento leve, aí depois vem o gelo, e aí você pode, tem as outras categorias de recovery, realmente para dor muscular tardia, e dor articular, inclusive. Então, a ideia de você alongar depois tem que ser, obviamente, com moderação. agora, quando você for fazer uma sessão, realmente, de alongamento, concessão corporal, ganho de amplitude de movimento, eu acho que é sensacional, mas aí é com o profissional, por uma horinha ali, você fazendo a sua sessão, e eu já coloco nessa sessão os funcionais para corrida, que vale muito a pena, olha como é o meu mental, quando eu estou mais cansada nas provas, que eu estou mais extenuada, eu ligo um botão, biomecânica, vamos lá, joelho alto, joelho alto, joelho alto, qualquer no bumbu, qualquer no bumbu, aterrisa próximo, eu fico mentalizando os funcionais para corrigir, porque quando a gente está cansado na prova, a gente se larga, né? Exato. E aí eu fico ali no meu mental, só pensando em correr bom, bonito, sabe? Biomecanicamente, e aí o meu corpo esquece o sofrimento, e eu vou para a postura e a prevenção de lesão durante as minhas provas, é assim que eu faço, acabei de contar meu segredo, ó, e agora? Ó, coisa boa, vou te falar que eu venho contando esse segredo para todo mundo também há um bom tempo, o nome disso se chama distração positiva, é você parar de pensar na dor e você pensar em coisas que vão te levar à frente, pensar no seu corpo é algo fundamental, né? É perceber como que ele está se comportando e corrigir, porque a nossa mente fica cansada, né? Os estímulos, os músculos vão mandando mensagens para o seu cérebro que você está ficando cansado, você está fadigado, aí fica mandando aquela resposta, assim, então para, para, não, aí você vai corrigindo, você vai cansando, o seu corpo vai freando, vai mudando a posição para querer frear, ele vai querer, não, não, está na hora da gente parar, então ele vai te mandando mensagem, só que aí você tem que relegar e falar, não, eu não quero parar ainda, faltam 16 quilômetros para o meu objetivo, vamos lá, conecta aqui, vamos lá, está cansado, está cansado, nada, vamos lá, ajeita a postura, como é que está aqui o quadril, como é que está a entrada do pé, e assim foi muito, é isso mesmo, muito obrigado, foi uma das melhores, um dos melhores bate-papos que a gente já teve por aqui, foi muito enriquecedor para a gente aqui poder conversar com você, poder compartilhar tanto conhecimento e informação com os nossos atletas, muito obrigado, Ana, e quando é que vai ser o seu próximo objetivo de corrida? Qual é a sua prova agora? Agora sábado, a gente vai fazer na USP agora uma prova, uma brincadeira virtual da assessoria, mas está liberado, é livre, então quem quiser colar no sábado na USP, às sete horas, a gente vai fazer uma prova virtual lá, arrecadando alimento para ajudar as pessoas, que eu acho que isso ainda vem desse resquício das provas virtuais, e eu acabei de renovar a minha... Doutora, eu só tenho que dar uma atenção aqui, é porque como a gente vai gravar isso aqui, eu acho que não vai dar tempo do pessoal voltar no tempo, na USP, mas fica também a mensagem, para quem quiser colaborar e ajudar depois, você pode dar o recado e mandar para as pessoas, para mandar para a sua assessoria, porque colaborar com os outros que estão precisando nesse momento é sempre muito importante. Sempre muito bom, e agora agendada mesmo, eu tenho a meia do Rio, que eu acabei de clicar o botãozinho lá para renovation, que eu estava o ano passado, e aí renovei agora, então vou estar em novembro aí no Rio de Janeiro com o pessoal da meia do Rio. Ah, show de bola, aquela prova é muito linda, essa é uma prova que eu recomendo, e estou na torcida aqui para que realmente ocorra, está voltando até a torcida no estádio lá no Rio, então acho que é quase impossível de não ter essa meia maratona, não é possível. Muito obrigado, doutora, muito obrigado. deixa aqui, por favor, como que as pessoas podem te encontrar, onde é que elas podem te seguir, ver como que é essa vida de mãe, atleta, doutora, empresária. Dá um Google Ana Paula Simões, que é super fácil me achar, ortopedista Ana Paula Simões, ou lá no Instagram também, só que lá tem que botar o DRA, doutora Ana Paula Simões, que eu deixei mais profissional lá, Ana P. Simões. E agradecer mais uma vez o convite, muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, corra ouvindo o podcast, que é muito legal também você se distrair ouvindo informações e conteúdo, que eu acho isso mais importante para a nossa vida, a gente seguir e acompanhar pessoas que agregam na nossa vida, então eu que agradeço muito o convite. Sim, sempre aprendendo, sempre aprendendo, mais uma vez, muito obrigado, doutora Ana Paula. Até uma próxima, espero lhe ver correndo por aí, numa prova, lado a lado. Uma corrida perfeita. Combinado, fechou. Tchau, tchau, doutora. Um abraço, galera, fiquem bem, bons treinos e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.